É o Lagomar, tropa do Lagomar, eita, é o Lagomar, esse é o JR do BC É o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar É o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar É isso, criola, tá dois, tá calmo, tá nem não pida, tá de chama Eu vim da tropa lá, coroa, essa tropa é do meio falado, tira É o Lagomar, é o Lagomar, tropa do Lagomar, é o Lagomar É o Lagomar, é o Lagomar, tropa do Lagomar É tropa, tropa do cor, é o Lagomar, é o Lagomar É o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar É o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar É o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar É o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar É o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar É o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar É o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar É o Lagomar, é o Lagomar, é o Lagomar Sai lá do Barreto e vem pra base do Nescau Gosta do 5-7, Pedro Cusifo Vitor Pedro Bosca Azul pra se envolver com o meu latim Meu tronto faz amiguinho, todinha pra fuder O que te pega firme, é o meu mano feitê P-P-L-P-L-G-M, P-P-L-P-L-G-M P-P-L-P-L-G-M, P-P-L-P-L-G-M Tronto no seu trompe, a tropa te deixa feliz Gosta do 5-7, pra ganhar uma pincente Eu tô na sintonia, doidinha pra fuder No final da noite, quem te comer é o deijo Pras piranha colar com o mar, os cria manda sim Bebe, fuma, fode, goza, se envolver no cupim P-P-P-P-P-L-P-L-G-M, P-P-P-L-P-L-G-M P-P-P-L-P-L-G-M, P-P-P-L-P-L-G-M O aviso dos cria, piranha vem protar Depois, me passa o seu sasso, se perdeu no lago amado Delirão das piranha, fica o seu da irmã P-P-P-P-L-P-L-G-M, P-P-L-P-L-G-M P-P-P-L-P-L-G-M, P-P-L-P-L-P-L-G-M P-P-P-L-P-L-G-M Esse é o JR do terceiro Mais um da CDAL, porra Respeita o trem machucador Vendo o tchau-tchau Penulti, 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 penulti Saiu da MV pra se perder na FDL Tchau, tchau, mel Esse é o JR do PC, manha Não se perde na Fidele A zona principal olhando E que ficou darada Joga pra FBI e sarana Gol que rajada Lá na pela vista elas perdem a postura FB de músico, traspete na cintura Dava a casa nega Esse é o JR do PC Pra passar farrando no rola do jogador Hoje, outra noite, sai, sai, o café tá dentro E fico na marda, na pegada do Flamengo Nós tá de aventura, e bloco no fogo Em cima da tijota, quem te come, tudo chora Venho, 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 venho Sai da Mili pra se perder, né, Fideira Venho, 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 venho Sai da negra pra se perder, né, Fideira Eu desacredito nos cria, e pagou pra ver Tá de pena, baba, por causa do MZ Essa bebê se envolve com o chefe Bota a casa, amiga, e dá boceta com o MZ Pela da ruína, disse que ela é perto Ela faz de tudo pra dar xota pro GD Venho, 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 venho Sai da MZ pra se perder, né, Fideira Venho, 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 venho Sai da negra pra se perder, né, Fideira Se amarro, amarro, nos cria, e se que era bom É do novo exato, se dá boceta com o Japão Começa da MZ pra se perder, né, Fideira Sai da MZ pra se perder, né, Fideira Então não se esquece, repassa o seu ságio É o puteiro da Fideira Vem casa, amiguinha, dá até cafajeste Repassa a canagem, é o puteiro da Fideira Repassa, repassa a canagem, é o puteiro da Fideira Mais um da Fideira Respeita o trem machucado, minha cadeira É o puteiro da Fideira É o JTR Pênute, 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 pênute pênute Saio da LV pra se perder, né, Fideira Pênute, 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 pênute Sai da, eu da NH pra se perder, né, Fideira Passou na principal, olhando, tem que ficar carada Joga pra Fibri, sarraná God que vai jogar Lá na tela vista elas perdem a costura FB de músico, trimpete na cintura Tava casa amiga e sei que tu comentou O vovô pra passar sarrado no rola dos vingador Hoje eu tô liguei, sai, sai o caixa tá ardendo E fico na marda, na pegada do Flamengo Nós tá de aventura e brotando fogo Em cima da tijota que eu te comi a roda Pelo, 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 tchomel, pelo, tchomel, pelo, tchomel, sai da MV pra se perder na FDL Pelo, 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 tchomel, pelo, tchomel, pelo, tchomel, pelo, tchomel, pelo, tchomel Traz a rana pra se perder na FDL Fico na J.E. do B.C. é, mané, sempre trazendo novidade Traga piano é baba por causa do MZ Quebra da melissa, bebê se envolve com chefe Pelo, 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 tchomel, 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 pelo, tchomel Esse é o J.R. do B.C. Esse é o J.R. do B.C.